A parte mais difícil de gravar com facecam é começar a gravar, então vamos começar. Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu comecei aqui uma gameplay com facecam, vocês gostaram muito, eu quero agradecer pelo feedback de vocês, foi realmente muito incrível, muito, muito, muito obrigada, eu fiquei muito feliz. E que bom que vocês gostaram da gameplay, agora vocês vão poder acompanhá-la, então hoje eu vou fingir que a câmera não está aqui e a gente vai jogar pra valer, tá bom? A Linda já está aqui se exercitando, gente, eu coloquei ela pra se exercitar, são 7 horas da noite, a Lily já está dormindo. A Letícia, gente, ela estava triste aqui, ela já ficou normal de novo, mas ela estava triste porque ela não conseguiu salvar a bonequinha dela, ursinho, gente, que coisa fofa isso. E a Olivia, ela está precisando de um pouquinho de social, peraí, deixa eu só ver como é que ela está. Cá está a Olivia, a essa hora da noite, 9 horas, 9 e meia, dormindo, mas ela está precisando mesmo de social, Então eu pensei na gente dar uma volta aí pela cidade, conhecer uma galera e tudo mais, então vamos lá. Vamos lá, troca de roupa aí, mulher, e vamos dar uma volta na cidade, pra gente conhecer a galera. Chegamos aqui na discoteca, mas pelo que eu estou vendo, só tem adulto, eu achei que não é local para adolescente. Gente, dá pra adolescente namorar com jovem adulto, será? Me contem aqui nos comentários, porque como eu disse pra vocês, eu não achei que não é adolescente ainda e eu não sei muita coisa sobre eles. Mas eu já vou fazer um social aqui, conhecer uma galera, porque ela está com social baixo, então vamos lá. Essa daqui é a Cintia, eu acho, é a Cintia, vamos cumprimentar a Cintia. Eu não vi muitos adolescentes por aqui não, gente. Ó, ela é jovem adulta, ele é jovem adulto, a maioria aqui são jovens adultos, então vamos fazer amizade com a galera mais velha, né? Essa apresentação amiga viu aqui, ela veio falar com a Cintia, depois a gente já conhece, como é o nome desse carinha aqui? É o Joaquim, pronto, a gente já fez uma turminha aqui, deixa eu falar com esse pessoal, eu quero conhecer bastante gente, ficar aí bastante popular. Como é o nome dessa daqui? Anaya, Anaya, pronto. Com a Olivia, depois a gente pode até juntar uma galera aí, fazer uma turminha, tipo um grupo, né? Pra sair pras baladas, disseram pra eu sair com ela escondida à noite, gente, escondida da língua. Ela meio que não pediu permissão pra sair não, né? Bem, deixa eu ver como é que tá o social dela. Eu tenho que interagir com o pessoal, né? Sei lá, vamos perguntar sobre a Oluba, gente. Olha o que apareceu aqui, perguntar sobre, vamos perguntar sobre a Oluba, Oluba e vamos ver qual é a explicação do Joaquim. Vixe, eu acho que ela perguntou, é meio estranho, né? Ela sai perguntando assim pros estranhos na rua sobre Oluba, Oluba, mas... Vamos conhecer aqui, vamos bater um papo, deixa eu ver o social. Olha, o social já tá melhorando. Ok, vamos dançar um pouco, vamos dançar um pouco aqui, galera, juntou todo mundo, vamos dançar. Meu filho, você ocupou o espaço todo, né? Dá licença um pouquinho, que eu também quero dançar. Calma, gente, que a gente tá começando agora, tá? Vai melhorar esses passinhos ali, os passinhos que ela tá fazendo. Dentro da mulherzinha aqui, da Nancy. Afasta um pouquinho aí, Nancy, por favor, você tá no espaço, obrigada. Agora vamos dançar. E aí, Cynthia, exibir traje, gente, ela pode exibir o traje dela. Deixa eu mostrar aqui pras meninas a minha roupinha que eu comprei. Eu acho que elas gostaram. Deixa eu ver o que mais a gente pode fazer. Vamos contar uma piada sobre alienígenas. E para a Ayana... É, como é o nome dela? Eu esqueci, gente. Para a Naya. A Naya, a gente também vai conversar aqui um pouquinho. A gente já fez duas amigas aqui, né? Eu acho que eu já posso depois ligar pra elas ali, lá pra minha casa, pra gente bater um papo, fazer algumas coisas. Ó a minha mãe, né? A linda. Está precisando ali tomar um banhozinho. Me disseram pra clicar no mail aqui, que ela vai fazer as coisas sozinha. Só que como eu não tô em casa, né? Me deram essa dica, gente. Eu não sabia. Que o Sim vai tomar banho sozinha, saindo dela pra baixo, sabe? Eu acho essa dica muito interessante. Fica aí pra vocês também. Pra quem, como eu não sabia, tá sabendo agora. Bom, eu vou voltar com ela pra casa. Ela já fez uma amizade aqui, já melhorou aí o social dela. Depois a gente sai com as meninas pra fazer alguma coisa, né? Deixa em sugestões, tá, gente? O que vocês querem ver aqui. Agora nós vamos pra casa. E chegamos. Tinha uma coisa no The Sims 2 que eu achava muito legal, gente. Que os adolescentes, eles podiam fugir de casa. Vou colocar ela pra dormir. Que era assim. A gente combinava com um amigo nosso, né? Eu acho que era 11 horas da noite, alguma coisa assim. A gente sai escondido. E simplesmente, cerca de 11 horas, meia-noite, aparecia lá o adolescente dirigindo no carrinho e tudo mais. E a gente fugia, saia de casa, escondido dos pais. Os pais não podiam pegar a gente saindo de casa, então dava treta. A Linda já pegou aqui a bebê pra usar o troninho. Vocês falaram que não precisa esperar ela lá. Gente, essa bebê, ela solta muito pum. Ela solta muito pum. Linda, deixa ela aí e vai lá tomar um banho. Toma uma ducha rapidinho, depois comer alguma coisa. Vocês falaram pra eu dar salada verde. Pra ela que ajuda aí na dieta, então eu vou dar salada verde. A gente vai deixar a Linda magrinha, tá, gente? É um dos objetivos da série, é deixar ela magrinha. A gente vai batalhar, dizendo que vai ser difícil. Mas, ó, que é, pôs firme. A Letícia fez esse desenho aqui, ó. E dá pra arrumar. Arrumar o que a gente continua depois que foi. Ela colocou no inventário, eu não sei. Eu vou colocar ela pra comer alguma coisa. Deixa eu ver o que ela pode comer aqui na geladeira sozinha. Uma refeição rápida, né? Vou colocar ela pra comer, sei lá, um leite. Tomar um leite antes de dormir. Já são... Duas horas, gente, já são duas horas da manhã. Nossa, eu não tinha notado isso. Pera aí, pera aí. E Lee volta pra cama, vai dormir, que são duas horas da manhã. Na hora de beber, está no meio da casa. Ela é uma bebê amorosa, tal. Eu falei que ela era uma bebê independente, mas ela é uma bebezinha amorosa. Vamos tomar aqui um copinho de leite também? Comer uma refeição rápida. Tomar um copinho de leite antes de dormir. A bebê não precisa comer agora, linda. Linda, coloca a bebê de volta lá, por favor. Ela vai dormir, mulher, são duas horas da manhã. Ela só veio colocar a menina aqui. Deu em nada. Isso, coloca ela no chão, por favor. Lee, vai lá pra sua caminha. Vai dormir, por favor. Ela já está indo dormir. Ela está triste porque fez Caquinha usar o troninho e está chateada por causa disso, gente. Que fofo, o que foi que ela fez nesse troninho? Pera, pera, pera. Você está indo pra onde? Ó, eu coloquei ela pra ir tomar um leitinho. Ela tirou ali com uma desculpa, né, de pegar a bebê e tudo mais. E agora, olha o que ela está querendo fazer essa hora da noite. Grelhar uma panela de salsicha com feijão, gente. Não, não, linda. Você está de dieta, a gente vai tomar só um leitinho. Não, cozinha não. Pera, porque eu estou atrapalhada. Comer uma refeição rápida, tomar um leitinho e depois a gente vai dormir. Você está de dieta, a gente vai fazer uma dieta agora, tá? Ainda bem que amanhã ela não vai trabalhar, né? Eles estão agora com a vontade própria ligada. Eu realmente havia deixado a vontade própria desligada e me avisaram sobre isso. E agora eles estão indo ao banheiro sozinhos. Querida, está na hora de você dormir também. Quando eu crescer? Quando eu crescer, quero ser ninja. O que eu preciso fazer agora para me preparar para ser uma ninja quando eu crescer? Gente, que coisa fofa. Começa a se esconder. Eu tenho até medo de colocar isso. Pera aí. Linda da consciência da Letícia, afetando seus valores de caráter. Controle emocional aumentado e responsabilidade reduzida. Mas não tinha outra opção, só tinha aquela. Mas, ó, não vai se esconder não, por favor. Vai lá dormir, que está tarde. E amanhã você tem aula. Pronto, Letícia, você foi dormir, linda. Não, antes de dormir, minha filha, você vai deixar a cozinha limpa, tá? Não deixa as copas aí, não. Novo nível. Linda atingiu nível 2 de habilidade de criação dos filhos. Hum, que legal. Vocês falaram para eu ler um livro, né? De cuidados aí, dos pais e tudo mais. Eu vou procurar esse livro para a gente ler, tá? E a gente... Ah, ela foi pegar ali o pratinho para limpar. A gente topia na cozinha, tá, linda? Você pode ir para lá. Usa aí o banheiro. Vai. Usa o banheiro e depois dorme, descansa. São 5 horas da manhã. E a Lili está acordada, chorando. Ela está com fome. Ela acordou a Letícia. E a Linda acabou de deitar para descansar um pouco. Deixa eu ver aqui. Se bem que ela está bem, eu coloquei ela para deitar porque era de madrugada e ela tinha que descansar. Mas eu vou fazer o seguinte. Ó, ela foi chorar lá no quarto da irmã dela, gente. Eu vou preparar uma comidinha para ela. Deixa eu colocar ela na cadeirinha, né? Acorda aqui, linda. Eu vim cuidar da tua filha que ela acordou a Letícia. Não era para ela ter acordado a Letícia. Ela foi lá acordar adolescente também. A Letícia também está com fome. Se bem que a energia delas está bem, né, gente? Eu vou colocar ela aqui. Eu vou preparar o café da manhã para elas tomarem antes de sair para o colégio. Eu soube que tem uma festa não nunca acontecido lá nos penhascos agora. Quer ir até lá? 6 horas da manhã, gente. Isso é hora de festa? E a linda, tu dá comida para a tua filha, linda? Ah, ela já deu. Que bom, linda. Olha, tá vendo como ela é uma boa mãe? Gente, eu nem preciso colocar ela para fazer as coisas. Eu vou servir o café da manhã aqui. Uma salada de frutas porque a gente está de regime. Então vai ser uma saladinha de frutas aqui bem saudável. Olivia, você pode tomar um banho enquanto isso. Não fique chateada, tá? Agora apareceu duas opções. Controle da fúria. Às vezes eu fico tão furiosa que eu não sei o que fazer. Como posso lidar com as coisas quando eu nem faço exercícios? Conversa sobre isso com alguém. Eu acho que eu vou colocar para conversar com a mãe dela, né? Para elas ficarem próximas. Para ver se ela fica... Eu agradeço pelo conselho. Linda deu conselho à Olivia afetando seus valores de caráter. Resolução de conflitos aumentada e o controle emocional reduzido. Ok. Ai, caraca. Calma, linda. Calma. E aí, filha? Terminou de comer? Que fofa, gente. Muito bem. Não precisa nem colocar ela para limpar ali as coisinhas. A aula de Olivia começa em cerca de uma hora, tá? Dá tempo de a gente comer. Rapidinho, tá? Vai, linda. Tudo demora demais, mulher. Cozin isso mais rápido. A aula de Letícia começa em cerca de uma hora. Não! Por que vocês... Gente, tem uma grelha lá fora que eles querem ir o tempo todo para grelhar feijão com salsicha. Vem pegar um pratinho de fruta aqui, ó. Pegar uma porção para a Lily. Pegar uma porção. A Lily, ela tá bem. Ela não precisa comer mais agora. E a Letícia, ela também já comeu ali. Tá tudo bem. Isso aí, isso aí é para a escola, né, gente? Deixa eu ver se vai... Ela colocou um recadinho aqui. Pena que eu não entendo o Sins Lynch. Ser nojenta. Ser nojenta. A rotaça tá um pum. Vamos ser nojenta aqui um pouquinho só para eu ver. Ela achou engraçada. Embalar almoço caseiro. Eu acho que a gente embalando, a gente pode levar para o colégio, né, gente? Peraí, deixa eu só ver aqui se a comida está aqui. Está. Deixa eu colocar ela para comer essa salada. Antes que ela vá para o colégio aí, morrendo de fome. E os professores pensam que eu mato meus filhos de fome. Brinca um pouquinho aqui com a bebê. Deixa eu ver se dá para a gente brincar nessa caixinha aqui de brinquedo. Ah, não. É só decoração. Tem umas coisinhas que são só decorativas. Ah, as duas foram para a escola. Eu acho que ela nem comeu. Mas ela levou no inventário, né, gente? Ela pode comer e porrar. Ai, gente, eu sou muito atrapalhada. Eu vou cuidar logo dos três crianças. Tá, eu vou deixar ela usando o piniquinho. E você, vai lá. Vai lá se exercitar, linda. Vamos para aqui, para a frente da TV se exercitar. Hoje você está de folga. E vai ser o dia todinho a gente treinando. A gente vai agora exercitar assim um pouquinho na frente da TV. Quando a gente tiver um pouquinho mais de dinheiro, tá, gente? Que elas estão só com 4.404 simoleões. A gente vai e compra uma esteira para ela ficar também se exercitando em casa e tudo mais. Ou ela pode ir para a academia, né? Será que a gente paga mensalidade para a academia? A bebê está triste porque ela está... O que ela está fazendo, gente? Ai, meu Deus do céu. Ela está dentro do banheiro. Ela fez xixi no chão? Gente, vocês falaram... Vocês falaram para mim que ela fazia sozinha. Não precisava, linda, ficar lá. Mas parece que alguém fez xixi aqui no chão. E, né? Se a gente não tem cachorro em casa... Tô achando que falirem. Ela está triste porque ela fez caquinha ao usar o troninho e está chateada por causa disso. Gente, que fofa. Não precisa ficar chateada por isso, meu amor. Vem cá. Vamos dormir um pouquinho, descansar. Que você não descansou bem aí à noite porque estava com fome. Vai lá descansar. Quando acordar, te dou um banho. Linda, minha filha. Duas costas, um minuto. Você troca aí o canal. Vai lá se exercitar. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar um pouquinho de basquete aqui fora, ó. Porque eu comprei esse negócio para a gente se exercitar. Então, vem cá. Vamos fazer um arremesso. E vamos queimar essa barriguinha, minha filha. Vem aqui, ó. Vida dura. Vida dura, não. A vida é fácil. Vida mole. Vida mole, né, gente? A vida mole acabou, minha filha. Aqui, ó. Nasce treinadora que pega pesado. Gente, a minha câmera desligou. Não sei o que aconteceu. Mais uma coisa para eu ficar atenta, né? Mas não aconteceu nada demais, tá? A Linda estava aqui treinando mesmo. A bebê acordou porque ela teve um pesadelo. Então, ela está muito triste aqui. A Linda está conversando com ela. Mas eu vou colocá-la para assistir um pouquinho de televisão. Que é uma coisa que ela quer fazer. E pode ser que ela fique um pouquinho feliz, né? Pronto. A Linda veio aqui. Lá vem a bebê, gente. Coitadinha, Linda. Minha filha, era para você pegar sua filha, né? A pabezinha, ó. Vem ali sozinha, subindo as escadas. Subindo as escadinhas, andando bem devagarinho. Ah, está normal agora. Mas ela vai ficar feliz, eu acho. Espero que sim. Assistir a TV. Volta aqui, mulher. Liga a TV aqui para a tua filha assistir. Pronto. Agora você pode ficar aí assistindo a televisão. Enquanto a Linda... O Liga voltou para casa com o projeto da escola. Com o que esse projeto vai encontrar o seu progresso na escola. Mais progresso será obtido se o seu projeto for concluído rapidamente. Ok, deixa eu ver como é que ela está. Está sem diversão. Vem cá assistir. Vem todo mundo assistir aqui o canal infantil, gente. Vem todo mundo aqui. Coitada, gente. Estão matando as minhas filhas de fome. Ela veio comer agora. Tá, vou deixar ela comer aí. E ela... A Letícia... Cadê ela? Ela está envergonhada. Você deixou cair uma bandeja na frente de todo mundo no refeitório hoje. Que vergonha. Dormindo profundamente... Letícia, sabia que você tem uma cama? Você tem uma cama confortável. E você vai simplesmente dormir no banco da praça, né? Não é da praça, mas é do quintal. Vai dormir lá na sua cama. A Olivia está com um negocinho brilhando em cima da cabeça dela, gente. Uma estrelinha aqui. Será que é um bug? Eu nunca vi isso. Mas agora a gente vai fazer aqui um trabalho da escola. Aqui o trabalho da escola. Fazer a lição de casa. Ah, projeto escolar. Projeto escolar de robótica. Vamos fazer isso aqui primeiro? Deixa eu ver o que é isso aqui. Curiosa pra saber o que é isso. Começar a trabalhar descuidadamente. Começar a trabalhar cuidadosamente. Eu acho que a Olivia tem mais cara. Isso que vai começar a trabalhar descuidadosamente. Vamos ver o que vai dar isso aqui, gente. E aí a Letícia... É, a Olivia. Olivia. Letícia. E a Letícia, quando ela acordar, eu coloco ela pra trabalhar cuidadosamente. Ela tem mais carinha de responsável. Ó. Por que ela tá com essa estrelinha na cabeça? Adquiriu a habilidade de programação. A nova habilidade de programação de Olivia, blá 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 blá. Pera que eu quero ver esse projeto de perto. Eu não tinha visto esse projeto ainda. Eu coloquei ela pra trabalhar descuidadosamente, não foi? Eu acho que foi. Não sei, gente. Porque eu acho que ela tá meio cuidadosinha aí, ó. Eu já recebi aqui, ó, um recadinho. Isso é um sobre bebês. Lili é só um bebê em defesa. Seus cuidadores e outros sims da família terão que ajudar a cuidar dela. Tá. Calma, gente. Vai cuidar melhor da Lili. Prometo. Ela tá ganhando os pontinhos ali de responsabilidade. Isso é bom. Ah, linda. Eu vou colocar ela pra descansar. Ah, ela vai ajudar? Será? Ela vai contar uma história. Deixa eu ver se dá pra ela ajudar. Dá pra ela ajudar. Vou colocar ela pra ajudar aqui com o projeto. Porque, afinal, a gente tem que cuidar da família. Ela terminou já. Será? Será que as minas vão conseguir dormir com elas duas fazendo barulho aqui? Espero que sim. Vocês repararam que a gente tá sem forró, né? Que bom que a gente tá sem forró hoje. Tá, gente. Vocês podem trabalhar mais rapidamente aí no projeto. Pra gente poder, né, fazer outra coisa. Deixa eu acelerar aqui um pouquinho, gente. Porque elas estão conversando mais do que estão trabalhando. Embalar o lanche e dar uma limpezinha aqui na casa, né? Porque eu não gosto de ver nada verde, gente. As coisas começam a ficar verdes e já dá algo nervoso. E deu certo. Olha só, gente. Olivia terminou seu projeto escolar rapidamente. Créditos adicionais foram concedidos. Que legal. Deixa eu ver o que foi que ela fez. Um robozinho, gente. Que fofinho. Dá pra fazer alguma coisa com ele? Será? Pra ativar. Vamos ativar. A bebê já acordou? Acho que ela meio que já tá indo ali. Oi! Ela tá furiosa. Ela tá furiosa. Eu acho que é porque não deixaram ela dormir. Volta lá. Vai dar certo. Eu tenho que colocar isso aqui em algum lugar pra levar pra escola? Será, gente? Eu acho que eu vou colocar aqui dentro do inventário dela. Vai que... Se tiver que ficar lá na escola, fica. Senão vai ficar no inventário dela. Depois ela vai dormir. Mas eu ainda tenho que fazer a lição de casa. É muita coisa pra fazer. Eu tenho que passar muito rápido no Descins 4, gente. Muito rápido. A linda nem coloquei ela pra cozinhar. Ela já tá ali cozinhando. Linda, você vai fazer uma saladinha de frutas pra você comer, tá? O que que é isso aí, gente? Eu acho que é alguma coisa com bacon. Olha, fritura. Fritura, linda. Isso aí tá com uma cara de gordice tão grande. Olha só, gente, o que ela fez. Negocinho com bacon. Vamos guardar isso aqui na geladeira pras meninas comerem. Você vai comer uma saladinha de frutas. Tadinha, gente. Fez um negocinho ali, ó. Com água na boca pra comer. E eu vou lá e vou dar outra coisinha pra ela comer. Deixa eu ver como é o jantar. Vou fazer... Já servi o jantar porque a gente já guarda. Vamos fazer uma saladinha verde. Vai todo mundo ficar saudável nessa casa. Eu vou acordar a Letícia porque ela já tá dormindo há um bom tempo. Já são quase 10 horas da noite. Olha, teve um pesadelo, eu acho, gente. Ela acordou assustadinha. Vocês viram? Calma. Vai lá fazer xixi. Já coloquei você pra fazer xixi. Depois a gente vai comer. Nossa, gente. Tem muitas coisas pra fazer. Tem os trabalhos delas pra fazer. Tem a lição de casa. Eu vou deixar ela tomar, sei lá, uma ducha rapidinho, né? Que é mais rápido. Pra depois ela comer. Fazer xixi. Vou tomar uma ducha. Depois a gente vem comer. Eu não coloquei ela pra limpar isso daqui. Ó, vamos comer uma saladinha verde, viu? Saudável. Olha, quem está se alimentando ali com os ovos mexidos com bacon que a Lida fez foi a Letícia. Ok, Letícia. Você já está bem alimentada. Já está bem aí. Você já pode fazer o seu trabalhinho da escola. Colocar no mundo. Vou colocar ela pra dormir já. Vai dar meia noite essa criança acordada. E essa outra meia noite é que vai fazer a lição de casa. O tempo passa muito rápido pra muitas coisas que a gente tem que fazer aqui com as crianças e os adolescentes. Vai ter pedido uma bebida. Meu amor, dorme um pouquinho, tá? Quando você acordar, a gente prepara ali uma comidinha pra você. Eu vou deixar a bebê dormindo. A Linda está descansando. Amanhã é o primeiro dia no trabalho dela. Não é isso? É, gente. Amanhã é o primeiro dia de trabalho da Linda. Então eu já vou deixar ela descansando lá. Você tem que fazer a sua lição de casa ainda. Gente, é muita coisa. Diário particular de Olivia, que é o diário. É que é a lição de casa. Vamos fazer a lição de casa? A gente tem que fazer a lição de casa. Ela está indo comer. Nossa, calma, calma, que vai dar tudo certo. Tá, gente. Detalhe, né? Aliás, eu estou muito brincando ali, assim. Se insultando. Mas elas se divertem. Gente, eu aposto que o meu episódio já está gigante. Então eu vou encerrá-lo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like pra dar uma força pro canal. Vou ficando por aqui. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau!